Toca a bola e não fica parado Você pegou a bola, tocou a bola O cara chega, você fica aqui parado Ele tá aqui marcando Sai desse cara Você tem que procurar Você tem que ocupar a quadra todinha Perdeu a bola? Volta pra sua quadra Não fica lá em cima Você tá fazendo o que lá em cima sem a bola? Entendeu? Volta a sua quadra E aqui, e espera Deixa ele vir Ó, o resultado de um jogo De futsal Ele pode estar 3, 4 a 0 Não muda em 2 minutos É tempo parado É 20 minutos parado 20 minutos parado de futsal Chega quase uma hora, é muito tempo Entendeu? Então ele é 12 jogador 14 Ele dá pra jogar todo mundo Entendeu? É muito tempo, bola saiu, parou o tempo Você pode fazer sério o tempo que quiser É tempo parado Nem que termine lá 3 horas Entendeu? Eu lembro do jogo uma vez Nós jogando uma Copa Norte adulto em Esperantina Até no primeiro tempo Nós estávamos ganhando 5 a 1 5 a 1 primeiro tempo Quando começou o segundo tempo Eles viraram pra 8 a 5 Nós não fizemos mais nenhum gol E eles fizeram 7 pontos Então Aí você as vezes vem um placar 3 minutos ali, são 4 Começa a errar E o futsal Se o placar virou pro outro lado Pra você mudar É difícil Você está ganhando um jogo As vezes Começa a fazer besteira Toca de bola errado Um drible Aí pronto Aí o cara vem e faz um jogo Faz um jogo E vai Pronto E vamos dizer Equilibrar o time É difícil Então é isso Que eu quero que você aprenda Todo jogador aqui Se atribar Eu sei disso Que você está atribar Agora eu quero saber Se vocês sabem Defender, tocar a bola Se colocar em quadro Se ocupar a quadra Tem hora que a bola está aqui O time está todo Falta virar a quadra Está todo desse lado O espaço lá Vazio Vocês tem que procurar O goleiro pega a bola Não vem pra cima do goleiro Nada lá Do lado todo Você tem que dar chance Do goleiro Para dar a bola com vocês O cara as vezes pega na bola ali O que está lá Vem pra lá Não vem Fica lá esperando Aparece um ele aqui O cara que joga de pivô Sempre tem que estar Chamando a atenção Do cara que joga de fixo lá Entendeu? Então é isso Vocês tem que ir falar Para chamar a responsabilidade Que tipo de jogador Que fica lá O que sabe Nunca vai ficar calado Entendeu? Você tem que aparecer no jogo Entendeu? Tem que aparecer Chamar a responsabilidade Toda Toda equipe Ela tem que ter um liga dentro de quadro Entendeu? Perdeu Tá eu lá fora Ou qualquer que seja Outro Mas tem que ter um cara Da quadro Que está organizando o jogo Perdeu a bola Chama Ei Vem Volta Não Estou cansado Não dá tempo Não dá tempo cansado De quadro Tem que sair Entendeu? Porque tem um banco Pro lado todo Pra entrar Entendeu? E aí Assim Sobre as inscrições A gente vai fazer as inscrições Mas É Eu só vou dizer as inscrições Faltando pouco tempo É pro cara não se acomodar muito E vejam só É 25 quadros Os 14 que estão inscritos Pode às vezes nem jogar Joga um jogo Quando eu escrevo Mas Não traga a pessoa Entendeu? E outra coisa também É Uma coisa que eu vou alertar a vocês A vida de vocês A partir de quando você Faz besteira lá fora Vai atrapalhar aqui Então Já Eu Cuidado Se for de você lá fora Porque quem quer jogar É bem diferente Entendeu? Tem que ter um comportamento diferente Eu não digo que vocês vão brincar e tudo Mas Peste atenção Vocês vão fazendo Com as companhias Entendeu? O amiguinho lá fora Sabe se ele é seu amigo mesmo? Entenderam? O que fizeram foi a relação a isso Se vocês fizeram alguma coisa Né? Eles fizeram alguma coisa também É o que vocês fizeram Saiam fora Entenderam? Eu não quero que atrapalhe aqui Entendeu? Bora Entendeu? 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 Mas Tinha Pega Tem Ale Vamos lá. 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 Vamos lá.